A polícia militar juntamente com o departamento de trânsito ali do município de Itupiranga conseguiram ali prender um jovem que segundo as informações ele estaria praticando furtos ali naquela cidade e ele estaria pilotando uma motocicleta em alta velocidade ainda sem placa e ao fazer a vistoria ali na motocicleta constataram que essa motocicleta teria sido roubada aqui na cidade de Marabá o que chama atenção é que este jovem está rolando nas redes sociais um vídeo que ele teria furtado aqui na cidade uma loja aqui na Folha 27 Núcleo de Nova Marabá segundo as informações ele adentrou ali no estabelecimento furtou vários objetos e ainda furtou a motocicleta que estaria ali estacionada ali na garagem daquele estabelecimento então com isso ele saiu ali para a cidade de Itupiranga e ao chegar ali naquela cidade foi preso pela polícia militar o departamento de trânsito daquele município constatou que a moto também era roubada então com isso ele já está à disposição da justiça por roubo aqui na cidade de Marabá e também ali na cidade de Itupiranga nós não temos aí a identificação deste jovem mas o que se sabe é que ele já está à disposição da justiça de Marabá Santana Gomes